Em um sentido, em um contexto geral, eu não posso falar só dos dois. Nosso time conseguiu esse empate aqui sem merecer em momento nenhum. Fizemos um jogo muito ruim, muito abaixo, muito desorganizado. Hoje, o que eu vejo aqui, eu vou reavaliar até algumas coisas profundamente. Eu quero o bem do clube, mas infelizmente nosso time não tem espírito e percude um time que vai chegar. Um time que faz uma partida como fez no final, chega aqui totalmente desconcentrado, mal posicionado, desorganizado. Então, infelizmente, é muito mal. No meio do campo ali, eles jogaram 3-5-2. Com dois jogadores, eles ganharam meio campo. Então, não posso falar só de dois jogadores. O Heron, eu acho até que ele fez um jogo dentro do que é possível, ele, o Tubarão. Mas o resto do nosso time, entrou bem o Ayrton. O Bate, mais ou menos, mas é muito abaixo, muito pouco. Um time que sempre foi um dos favoritos da competição. Nós temos que ser inteligente, racional. O futebol, infelizmente, tem isso. Eu vou tentar ajustar, tirar um ou outro jogador que não estão com espírito de competição. O que mais essa competição precisa é um time que compete, um time que marca forte, um time que não marca frouxo, que não enfia a bunda ali atrás. Então, hoje, nós fizemos tudo ao contrário. E, realmente, foi um jogo muito ruim. O que foi bom foi o empate, que não somamos mais uma derrota, e que o adversário também não conseguiu os três pontos. Somente isso. Presidente, Gustavo Ramos aqui da Rádio Band News FM. E você falou aí que o time, hoje, teve uma postura diferente do que foi no Clássico, mal organizado. O trabalho do Alberto Valentim, ele tem contribuído diretamente para esse fraco desempenho do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro? O Valentim é um cara muito gente boa, boa pessoa demais, mas os números não são bons. Nós precisamos avaliar tudo. Assim de tudo, está o Atlético. Eu vou pensar de maneira profunda, com calma, mas hoje foi um dos piores jogos que nós fizemos. Tivemos esse lantejo aí, conseguimos achar esses dois gols, mas não posso esconder, não posso achar que o Atlético está no caminho certo. Não está no caminho certo, nós precisamos reavaliar muita coisa. Alguns jogadores vão chegar, mas é jogadores mais no perfil do Atlético, da competição. Tem alguns jogadores aqui com salário alto, que não estão no perfil que a competição pede, tem jogadores com alma, com disposição. O Atlético, hoje, a primeira coisa que tem que fazer é mirar nos seus 45 pontos. Porque você vê um jogo aqui no nível técnico que eu vi aqui hoje, de desorganização, de falta de encaixe, de falta de passos verticais, de lampejo de um ou outro jogador, como nós jogamos no ABC. Então, a falta de concentração, a falta de competitividade, me preocupa muito. É um time que tem pouca liderança, são jogadores boas pessoas, mas a gente precisa de jogadores com espírito, e uma postura diferente nessa competição. Boa noite, aqui é a Natália. Você falou em 45 pontos. Você jogou a toalha em relação ao acesso? Não, não joguei toalha. Eu joguei toalha com o nível que nós apresentamos. Mas a gente sabe que a equipe pode jogar melhor. Talvez ela é mais organizada dentro de campo. Porque hoje nós mostramos. Se o adversário hoje estivesse bastante concentrado, tinha feito mais gols. A nossa saída de bola ali é um show de horrores. Então, a gente precisa entender isso. Foi bom, conseguimos resultados, mas foi resultado achado. Foi de 15 jogadores que participaram do jogo, vamos tirar aí 3, 4, um S muito abaixo. Eu não posso vir aqui e fazer careta para a série. Não é da minha linha. Eu sou um cara que procuro ser verdadeiro e sempre buscando o melhor que eu puder. E eu vou tentar buscar alternativas. Como vai chegar mais um atacante que joga também de centroavante, joga pelo lado. E nós estamos ali carentes. Um caminho urgente muito mal. Os que jogaram no primeiro tempo muito mal. Não adianta. A realidade é que nós precisamos entender a essência desse campeonato. E nós temos que buscar alternativas para isso. Adson, você já tinha falado aí sobre a decisão do Valentim, que você tem que pensar, que os números não são bons. Mas, assim, quando se pensa em comissão e pensa nesse trabalho, o problema pode ser realmente é a comissão? Outra comissão poderia tirar mais desses jogadores? Olha, com toda sinceridade, são avaliações que nós temos que fazer. E também as opções do mercado. Hoje a gente tem jogador. O jogador olha a tabela, também não confia muito no grupo. A gente passa por minhas dificuldades. A torcida, cadê as contratações? Mas as contratações, ela trazer. Para trazer, eu não vou ser irresponsável de jogar dinheiro fora. A gente precisa reforçar. Hoje, pelo que passa a nossa equipe, e todos os times da Série B, jogador que resolve realmente o que é a Série A. Então, são situações complexas. Vamos trabalhar na nossa linha de pegar jogadores que a gente entende que têm o perfil e que possam também contribuir para o ano que vem. Porque esse ano, realmente, até agora, nós não conversemos. Tudo é feito da melhor forma possível. É conversado, é cobrado. Mas é um time muito aéreo. Você vê que o jogo hoje, foi um jogo sofrível, taticamente, um time desorganizado, correndo atrás da bola. Aí, nos lampejos individuais, a gente conseguiu aí um empate que foi muito bom para o que nós jogamos. Porque nós não merecemos algo melhor. Porque nós não construímos nada para isso. Presidente, diante das dificuldades aí na janela de transferências, o Léo Pereira, ele vai ganhar uma oportunidade de ter uma sequência com a camisa do Atlético? Não sei. O Léo Pereira precisa de, talvez, buscar situações para dar uma oxigenada na carreira dele. Muita procura de clubes da Série B. Tem uma situação aí na Série A e talvez para fora. É um setor que o Atlético não está muito carente. Nós precisamos melhorar nosso meio-campo, porque nosso meio-campo marca muito mal. Nós precisamos sentir mais agressivo agressivo no campo do adversário. Quando você fica aqui com a bunda atrás, fazendo sobra de dois, três, quatro jogadores, que eu vi aqui com meus olhos, em alguns momentos a gente está sobrando três, quatro jogadores, você vai ter problema. Então, isso é beabá. Então, são situações que nós precisamos primeiro corrigir, para a gente competir. Nós precisamos ter um time de Série B. Nós não temos até agora um time de Série B. A motiva para jogar contra o Vitória, a motiva para jogar contra o Vila, que é rivalidade, é clássico, mas aí vem um jogo desse aqui, um jogo da BC e joga num nível que ninguém entende. Então, são situações que é muito difícil de você escutar. Tem uma semana... Adson, vou insistir aqui no assunto. Tem uma semana até o jogo contra o Sport. Dá para garantir o Valentim até lá? Não garanto nada. Eu preciso pensar, ver os números. Você que tem aí o Zé Roberto e você também sabe o que é números no futebol. A gente precisa de criar algo. Não estamos conseguindo fazer esse time motivar e jogar dentro do que precisamos. É evidente que eu não posso jogar só na ponta dele. Eu não posso aqui tomar nenhuma decisão aqui impensada, porque as opções do mercado é muito ruim. O Valentim é um profissional, é um excelente caráter, uma excelente pessoa. Mas nós temos que pensar, talvez, em filosofia. São situações que eu vou pensar. Eu não te garanto nada. Mas eu vou ter que pensar, porque o Atlético não pode jogar no nível que nós estamos jogando. É assim... Não dá para entender. É um time muito frágil, em vários sentidos. Aí, de lampejo. O Ayrton entrou ali, já perdeu a cabeça, foi expulso. Falta também alguma maturidade. Não adianta. O juiz apitou, deu cartão. Se for ficar reclamando, você vai se prejudicar. E era um juiz aqui que gosta de dar cartão, é cheio todo mundo de cartão. Então, você tem que ser inteligente e enxergar esse tipo de coisa. Obrigado, Anto. Obrigado, Anto. Valeu. Muito bem.